O Tribunal de Contas do Estado do Acre recebeu nesta segunda-feira, dia 9, a comissão que fará aferição do TCE Acre quanto aos índices do marco de medição e desempenho dos tribunais de contas do país. A comissão é composta pelo corregedor do TCE do Rio Grande do Norte, conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, que coordena a comissão, pelo conselheiro substituto do TCE do Ceará, Paulo César de Souza, pelo Auditor de Controlo Externo do TCE da Bahia, Roberto de Freitas Tenório de Albuquerque e pela Auditora de Controlo Externo do TCM da Bahia, Carina Menezes Franco. A equipe foi recebida pelo presidente em exercício do TCE Acre, conselheiro Valmir Ribeiro, acompanhado do corregedor, conselheiro Antônio Malheiro, a conselheira substituta Maria de Jesus, o controlador interno Renato Bandeira, o chefe do Gabinete Militar, Coronel Almir Lopes e o Auditor de Controlo Externo, Odair Charnowski. O coordenador da equipe, corregidor do TCE do Rio Grande do Norte, conselheiro Antônio Jales, explicou como funciona o marco de medição de desempenho dos tribunais. Os tribunais de contas não têm um conselho nacional que isso fiscalize, mas através da Tricom, que é a Associação dos Meios de Tribunais de Contas do Brasil, foi montado o marco de medição com a adesão de todos os tribunais, e é claro que o Tribunal de Contas do Acre também, de forma a ter nesse instrumento o sentimento da sua evolução constante, identificando os pontos de melhoria e identificando os pontos frágeis aonde os tribunais precisam evoluir. O conselheiro Valmir Ribeiro falou da felicidade em receber a equipe de avaliação no TCE Acre. Todos nós, Tribunal de Contas, participamos e tem um efeito muito bom em nível nacional, porque ali inclui Tribunal de Contas, Tribunal de Contas Municipal, Estadual, Tribunal de Contas da União, e estamos todos juntos buscando o melhor para o Estado, para o município, para a nação. O Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC, é um instrumento de avaliação desenvolvido pela Associação dos Tribunais de Contas, a Tricom. O índice está em sua quarta edição e visa fortalecer o sistema dos tribunais de contas no que se refere ao aprimoramento da qualidade e agilidade das suas auditorias e dos julgamentos, bem como a valorização do controle social e a oferta de serviços de excelência. Os resultados do MMDTC 2019 devem ser divulgados no mês de novembro, durante o Congresso dos Tribunais de Contas.